Tu queres que eu mude A minha vida Reclamas Minha falta de carinho Querida Quem nasceu pra ser boêmio Não é por qualquer chamego Que abandona O seu pinho As noites Para mim são os teus dias Meu luar É o sol que te ilumina Meu sereno Eu espreino os teus cabelos E as estrelas Minha moça magotina Sou um boêmio sim Boêmio sim eu sou Porém a ti Eu dedico muito amor Porém te peço Que não reclamas Aceite os versos De um boêmio Que te ama Sou um boêmio sim Boêmio sim eu sou Porém a ti Eu dedico muito amor Porém te peço Que não reclamas Aceite os versos De um boêmio Que te ama Porém te peço Não, não, não reclamas Aceite os versos De um boêmio Que te ama Que te ama Que te ama Verde o sofá Porém te ama